Há sempre um lugar reservado para quem usa Rexona. O sabonete Rexona, agora com dois novos e exclusivos perfumes, dá a mais agradável proteção desodorante para o corpo todo. É por isso que sempre cabe mais um quando se usa Rexona. As ervas raras e delicadas da natureza. Foi com elas que fizemos o shampoo que você esperava. Vital Ervas, um shampoo suave e natural. O novo Vital Ervas tem uma erva para cada tipo de cabelo. Melissa, Malva, Amamelis e o condicionador com Marcelo. Seus cabelos ficam macios, brilhantes e perfumados. Vital Ervas, a força da natureza nos seus cabelos. Depois de doze horas sem comer, acorde com Corn Flakes. Corn Flakes é feito de milho puro, enriquecido com vitaminas e ferro. É só acrescentar leite frio e açúcar à vontade. Acorde seu corpo no ritmo gostoso de Corn Flakes. Bom dia com Kellogg's. Mamãe, o que você está fazendo? Colocando seu Protector elétrico. Por quê? Porque Protector é o único que eu confio para proteger o seu soninho contra os mosquitos. Por quê? Aqui em casa não tem mosquito. Não tem? Porque a gente sempre usa Protector elétrico. Novo Protector elétrico. Cada refil garante oito horas de sono tranquilo, sem mosquitos, mesmo com as janelas abertas. Por quê? Porque Protector é da Johnson. O marido é sempre o último a saber. Elas sempre chegam antes na liquidação de verão da Casa das Cuecas. Psyu, Psyu, você já viu as maravilhas da capital brasileira dos móveis? Aonde? Na 23ª Feira de Móveis das Indústrias de São Bernardo, em São Paulo, no pavilhão da Bienal, de 15 de fevereiro a 2 de março. Tidy, um milionário que tem o mundo a seus pés. Um homem poderoso, escravo do prazer. Laura, ex-atriz a fim de conforto e segurança. Eu fui competente. Arrumei um casamento e com teu pai. Você não arrumou um casamento, Laura. Você se vendeu. Será que um grande negócio pode se transformar num casamento feliz? Diga que você é sua aminha. Diga que você se queimou na piscina. Diga. Selva de Pedra. Estreia nesta segunda, depois do Jornal Nacional. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Uma homenagem ao poeta Nelson Cavaquinho no Fantástico. Amanhã, 8 da noite. E aí, galera. Se liga, Brasil. A goleada Philips não para. Cupão na mão e olho no lance. Que lá vem outro gol. Zerinho, zerinho. Super equipado pra você. Boa sorte. Olha, a Philips está no ataque outra vez. Vamos ao grande sorteio, galera. Philips, desta noite. Você, que comprou aparelhos Philips, pode levar este gol zerinho, zerinho. Super equipado. A urna já está girando. Leia, vamos tirar o vencedor. Olha aqui. Cupão na mão. Olho no vídeo. Leia, capricha. Enfia bem a mão lá dentro. Mistura. Mistura. Enfia a mão. Isso. Isso. Vamos ver de onde é o cupom. É do estado. É do estado do Rio Grande do Sul. Da cidade de Salvador do Sul. E atenção. O ganhador da noite é Aloísio Cáfer. Rua Campestre Baixa. Cidade Salvador do Sul. Rio Grande do Sul. Até o próximo sábado, neste mesmo horário. E lembre-se, quem compra aparelhos Philips, garante o seu gol no Mundial 86. Aí, galera. Se não foi dessa vez, pode ser na próxima. Que a Philips vai sortear um montão de gols. Um pode ser teu. Fé na jogada e bola pra frente. Tem a próxima. Se liga, Brasil! Novo espremetor valida com motor síncrono. Mais compacto, mais eficiente, mais leve e na rotação certa para tirar o máximo da laranja. Valida síncrono. É suco do princípio ao fim. Rádios gravadores Philips. Ligou. Viajou. Estéreo espacial. Tecnologia de última geração. Som Philips. A emoção da música ao vivo. Se liga, Brasil! É tempo de morrer vitórias. É tempo de viver as glórias do teu futebol. É que campeão bota o time no campo. É que campeão faz a bola rolar. É que campeão bota o time no campo. É que campeão bota o time no campo. É que campeão bota o time no campo. Eu quero gritar. Se liga, Brasil! Novo espremedor Valida com motor síncrono. Mais compacto, mais eficiente, mais leve e na rotação certa para tirar o máximo da laranja. Valida síncrono é suco do princípio ao fim. Uma história verdadeira que emocionou um país inteiro. O drama de Catherine e Charles. A gente foi feito um pro outro. Acho que eu sempre estive apaixonado por você. Um romance que marcou suas vidas para sempre. Um sonho que se transformou num terrível pesadelo. Você não vai durar três meses. Esqueceu de fazer a palma. Você tem que me lembrar dessas coisas. A história de um grande amor destruído por um instinto assassino. Minissérie em cinco capítulos baseada no livro do promotor William Randolph. Um caso real. Um drama que comoveu os Estados Unidos. Instinto Assassino. Estrega nesta segunda, 10 e 15 da noite. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O céu pode esperar. Supercine hoje depois de Roque Santeiro. Roque Santeiro. Viúva Porcina. Senhorzinho Malta. Neste domingo, o Fantástico vai mostrar as duas versões diferentes que foram gravadas para o final da novela. E os depoimentos do autor Dias Gomes, de artistas da novela e do povo nas ruas. Fantástico, neste domingo, 8 da noite. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Uma filmagem enfraquece bastante os cabelos, luzes fortes, mar, areia. Mas para cuidar dos cabelos de uma atriz, todos confiam em mim. E eu confio no novo seda germe de trigo para cabelos enfraquecidos. Germe de trigo tem propriedades nutritivas que ajudam os cabelos a ficarem mais fortes. E olha que forma. Novo seda germe de trigo. Dá força e forma cabelos enfraquecidos. Aparentemente, todos os cartões de crédito são iguais. Mas só aparentemente. O cartão Bradesco é o único que abre mais de 80 mil portas para você. É assinado por mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Com ele, você tem até 40 dias para pagar. E é sempre bem recebido. Cartão de crédito Bradesco. O cartão que decide. Qual é o sabão em pó que a senhora usa? Eu uso o Omo. E por que o Omo? O Omo é mais eficiente. Lava realmente. Comparando o Omo com outros produtos. Eu gasto muito mais sabão dos outros produtos. Para lavar menos roupa do que com o Omo. Eu tenho duas filhas. Meu marido só usa camisa branca. E Omo realmente é o único que facilita a minha vida. Fique com o Omo. Que dá o branco que sua família merece. E rende muito mais. Os meus filhos já estão moços, casados. Desde pequenininho, eles tomam leiba. Quando eles estão com o dia... Ela está com vergonha de dizer que leiba é contra a diarreia. Estar Sax apresenta o Calçado Mundial. Liberdade. Desempenho. Couro selvagem. Estar Sax. O calçado da geração jeans. Roma Mariana. Quatro dormitórios. Duas ruítes. Roma Mariana. Sala íntima. Duas garagens. Morgado de Mateus. 120. Vila Mariana. Seja qual for o entupimento, disque 619000 e ZUPTI. A IGTEC estará na sua residência, edifício ou empresa com a melhor técnica a serviço da higiene. 619000. Desentupidora IGTEC. ZUPTI. Pensão Palácio. Um cantinho para soltar os bichos. Um lugar onde a alegria e a solidão convivem lado a lado. O príncipe libertado virou saco. Ele vai ver só. Onde apesar de tudo, a amizade e o calor humano são mais fortes. Selva de Pedra. Estreia nesta segunda, depois do Jornal Nacional. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Nicolas e Alexandra. Sessão de gala. Hoje, depois de Super Cine. Cambalacho? O que é Cambalacho? Seda está lançando o primeiro bálsamo condicionador com três intensidades. Suave, médio, intensivo. Há muito tempo eu esperava um condicionador assim. Se o estado dos seus cabelos muda, o novo Seda Bálsamo Condicionador muda junto. O meu café da manhã tem alpina. Conhece? Cremosa. Gostosa. Experimente alpina. Não custa nada. Quase nada. Leve alpina. Muito mais, por muito menos. Todo mundo percebe quando uma roupa foi lavada com o novo Minerva Condé Olimp. Viu como ele percebeu? Minerva Condé Olimp limpa profundamente, tirando toda a sujeira e o encardido das roupas, deixando um cheirinho de roupa limpa por mais tempo. Isso aqui está mais gostoso que cinema. Então vai buscar uns docinhos para a gente. Minerva Condé Olimp limpe, limpeza profunda e cheirinho de roupa limpa por mais tempo. Sundown, moderador solar. Protege a pele das queimaduras do sol. Você pega o sol ou o sol pega o seu filhinho. Sundown, o sol na medida certa. Está acontecendo uma verdadeira revolução na cozinha. A revolução da beleza e da resistência com as cozinhas brigado. Elas são perfeitas. Vá à luta e conquiste a sua. Brigado. Móveis que reúnem a família. Seu corpo vive momentos de intenso prazer quando percebe que você gosta dele. Ville Jacques Tins, o espaço perfeito para o prazer do seu corpo. Féu, o branco que você precisa. O que pode acontecer com uma alma encomendada antes da hora? Eu não devia estar aqui. Mas você está. Vocês se enganaram, claro. Este é o problema de Joe. O jogador que se meteu numa enrascada do além. Morrie Biddy, Julie Christie, James Mason. O céu pode esperar. Supercine. Hoje, depois de Rocky Santana. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca.